E fala galera do Youtube, aqui eu tô falando o Felipe do canal Felipe Minigames E dessa vez galera, eu tô trazendo um vídeo novo de construindo armas no Minecraft E galera, eu tô usando um novo programa chamado Camtasia Studio 8 Isso mesmo, Camtasia Studio 8 E ele é muito bom porque... Porque ele é... Eu posso juntar a minha intro com o... Como tu fala assim né, tem um editor de vinho E eu acho que meus vídeos vão estar bem melhor com esse Camtasia Então, espero que gostem do meu vídeo, então vamo lá Eu não vou construir 5 armas porque eu tô... Agora são 22 e 32 E eu acho que não vai dar tempo Eu acho que eu vou ir dormir Então é... Por isso, eu acho que não vai ser Nossa, eu vou diminuir o som aqui Música... Música eu vou deixar... Deixar... 50% Tá Tá É... Ô caramba Tá É... 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 E... É... É... O volume geral dos... Eu vou fazer uma arma, gente, que isso aqui também vai ser um videoteste, então eu vou fazer duas, duas, vou fazer duas, vamos ver, a bazuca eu já fiz, bazuca, agora eu preciso disso aqui, eu vou precisar de 20 de ferro e 5 de madeira, então tá, 20 de ferro, madeira, pois eu peguei a madeira e agora vou pegar ferro, 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 opa, aqui não tem fiero, aqui não tem fiero, não é nesse baú, não é, não é, é neste, 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 neste. Se não pegar polvo, dá pra pegar a bala. Ah, Ibsen, não, peraí, é uma errada, não é essa arma, é essa daqui, e essa daqui, e vamos testar. Então, vamos testar, então, 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 aí, o que já aconteceu? Ah, o que já aconteceu? Ah, tá, entendi. Vamos lá, gente, tem que ser rapdex. Peguei a arma, eita, que arma nesse, magrela. Uai, eu não entendi, não tá carregando. Tá, eu fiz uma arma já. E agora, vamos para a outra, né, vamos para a outra. Gente, eu vou dar uma roncada aqui, já voltou, já voltou. Prontinho, tá joitinho. Gente, vocês falam no vídeo, vocês querem que eu falo, o que eu faço, né? Só que não pode ser o que é baixo, aí, essas coisas. Não tem jeito. Ah, gente, parece que... O que eu vou fazer aqui? Que não tem jeito, né? Então, parece que isso foi o vídeo de hoje. Peraí, tem um... Vamos ver aqui, eu estou... Vamos ver aqui, eu estou... Parece um martelo, parece um martelo. Parece um martelo. Não sei o que que é, mas eu acho que é martelo. RGD, Stick, Grenade, não sei o que que é isso. Não sei o que merda de coisa é isso, mas... Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem no joinha. Se não gostaram, cliquem no joinha de cabeça para baixo. E deixem nos comentários falando que você não gostou. Até o próximo vídeo. Tchau.